Aqui quem fala é o Zen e desculpa por contar um pouco dos meus vídeos e lave bem as mãos e vamos pro vídeo que eu... Aconteceu uma coisa muito ruim hoje, então eu vou falar no começo do vídeo. Bom, foi assim. Quando eu terminei de gravar, eu fui jogar um pouco em off. Aí eu saí pra jogar numa batida, numa de quebra. Depois, quando eu voltei, não tinha mais. Depois, vocês me perguntam. Alguns me perguntam, porque alguns sabem. Por que você não copiou a semente? É, eu podia copiar a semente, mas... Sério, se não tivesse village, então eu pensei melhor não. Então eu criei outro mundo, aí ele trava de novo. Depois tive que sair e instalar ele. Excluí ele. Então eu peguei a semente dela e eu achei uma vila. Eu nasci numa vila também. Então, eu achei diamante. Desculpa por eu não ter feito isso. Eu ter feito isso, mas... Hoje a gente vai fazer uma farm. Não vai ser farm de aranha. Vai ser farm de XP. E qual vai ser o objetivo dessa farm? É, sabe a mão do trap? Então, vou fazer. Vou ensinar também a fazer. Mas só que no sobrevivência. Espero que vocês gostem. Eu vou mostrar o material que vocês precisam. Bom, a primeira coisa que você vai precisar. Leve o picarete. Que é óbvio, né? Só que eu estou avisando. Leve uma... Você precisa de trap do óbvio. Vamos precisar de 45. Lá em cima você vai ter que fazer uma base. Uma base. Uma base, base, base. Mas você vai ter que fazer. Então, aqui é a nossa série, tá? Mas eu perdi tudo, então... Eu vou ensinar como fazer isso daqui. Vamos subir... Eita. Calma aí. Eu vou subir lá. Bom, vamos subir aqui até a camada 200. Você tem que ir... Ó, onde tiver o X, o Y, eu acho. É o Y. Você tem que ir até o 200. Então, vamos para o 200. Mas eu vou dar um corte... Para não ficar o vídeo muito longo. E... Vou dar o corte. Estou aqui em cima. Agora a gente vai ter que fazer... A gente vai ter que fazer... Sei lá, uns... 5 para lá. Vou fazer 5 e 5. Aí a gente vem. Não, eu vou fazer de 6, então. Você começa daqui. 1, 2, 3, 1... Calma aí. 4, 5, 6... Calma aí. Ai, é muito difícil. É difícil aqui que se dá um egg. Tá um medo também. Calma aí. Tem que ajeitar. 3, 4, 5, 6... Não ficou aumentando. 1, 2, 3, 4, 5, 6... É difícil. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Agora vamos ter que apertar essa área. Pera aí, galera. Eu só vou dormir. Importante também que você tiver cama, né? Eita, caramba. Calma aí. Vou fazer um corte aqui. Vai que eu caio. Não queremos cair. Bom, eu fiz acima do rio. Aí é só me jogar. Mas você pode... Você tem que ter água também, né? Eu peguei um balde d'água. Para eu descer e subir. Lembrando. Isso daqui é para o PS3. Então, se você tiver um PS2, aposto que não vai ter... Não vai funcionar. Porque eu acho que ele só vai até versão 1.12. Então, o PS3 só vai até versão 1.13. Ou pode ir... Não sei. Só sei que já está o lançamento do PS5. Então, eu ainda vou comprar o PS4. Eu ainda vou comprar o PS4. Porque é muito... Assim, meu pai não conseguiu o PS4. Conseguiu todos os jogadores. Então, ele vai dizer que vai comprar o PS5. Mas, então, eu vou comprar o PS4. Porque isso seria muito bom para mim. Porque aí eu já ia ter outra versão. E eu não sei jogar em computador. E também, isso eu preciso de um PC. Eu não sei mexer em PC. Então, por isso que eu estou jogando para o PS3. Bom. Eu vou dar um corte de novo. Desculpa aí, tá? Bom, galera. Eu voltei aqui e fiz a plataforma. Como vocês podem ver. Desculpa aí. Pronto. Agora aqui você vai ter que colocar o funinho. Meu velho. Esqueci dos funinhos. Bom. Eu vou ensinar também como você faz o funinho. Como é? Vou pegar esse resto da madeira. Vou fazer o funinho. Eu tenho que fazer também isso. Nossa! Um P que dá isso? Não. Sério. Eu não sabia. Isso. Nossa, meu. Então, vamos ter que fazer... Mais ou menos nove baús. Não. É nove baús. Nossa. Meu Deus, velho. Que muita cara. Dez baús. Já deixei a água daqui, ó. Vou ter que descer pra pegar mais madeira aí. Também vou ter que pegar as minhas. Calma aí. É oito aqui? Não. É nove. Um, dois, três. Seis. Nove. Tá. Vou deixar o bolo de d'água aqui. Não vou fazer a minha energia, que eu não sou doido. Tá. Agora a bolo dela vai cair aqui. Vamos pra lá. Ô, louco, mano. Cumpra o fundo do mar. Cuidado. Vamos pegar mais madeira e também precisa de pegar... Vamos ter que pegar ferro. Bom, ferro no meu caso não vai... Vou precisar muito. Ah, é. Se inscreve. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, tá? Pra você se inscrever, é de graça. Porque se você é inscrito no meu canal, você pode... Você vai poder participar de vários vídeos da hora. Você pode... Não, não participar. Mas você pode ver vários vídeos. Você pode descobrir também uma coisa que você não sabia. Você não sabe. Entendeu? Então, é por isso que eu quero que você seja inscrito no meu canal. E fazer... Não, primeiro eu vou fazer o meu tesouro. Toma aí. Toma aí. Ai, mano. Toma aí. Eu vou ter... E eu preciso de mais. Tá. Eu vou descer na minha mina ali. Que eu consegui diamante. E vou pegar mais ferro. Voltei. Voltei, galera. Notícia ruim. Eu não tenho mais ferro. Eu não vou minerar. Então, eu vou minerar depois, tá? E você vai precisar de... De laje, tá? Que eu não sabe fazer a mob trap. Vocês vão colocar as laje aqui, ó. Não coloquei as laje mais bruxinhas. Aqui não precisa. Aqui eu... Se eu tiver... Se vocês deixarem 20 likes, pelo menos, eu vou aumentar isso daqui por 20. Tudo isso aqui por 20. Se eu... É um desafio, hein? Se vocês deixarem... Bom, quanto isso. Colocamos aqui. Deixa. Ah, é. Também vocês tem que deixar a tocha. Dá uma iluminada. Pra nós assim, ó. Gosto de fazer assim. Deixa a tocha, tá? Se quiser, você pode colocar mais baú. Se quiser. Calma aí. Deixa eu bater aqui. Não, acho que aqui é um pouquinho. Tá, e vocês vão ter que colocar aqui... Calma aí, eu vou dormir. Bom, vocês vão ter que subir isso aqui tudo por 24 blocos. Meio bloco, então vocês vão ter que subir mais 24 blocos. Então, deixa eu fechar um bloco aqui. Calma aí. Sim, como é que eu subo? Vou colocar um... Não, esse bloco tá aqui. Ah, tá aqui. Daqui já dá. Vocês vão subir 24 blocos. Então, isso daqui já é um bloco. Os móveis caem. Então, vai ser um... Dois... Três. Vou subir em três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Deuze. 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 Calma aí. Vocês vão ter que fazer isso aqui. Tudo isso aqui, tá bom? Então, eu vou dar um corte. E eu já volto. Tá? Oi, galera. Bom, o vídeo vai ter que ficar por aqui, tá bom? Vou mostrar o quarto episódio. E... Porque não teve bastante bloco. É. Sinto muito. Não teve muito bloco. E nesse quarto episódio que eu tô fazendo dessa nossa temporada aqui. Em busca do diamante, né? Em busca do diamante. Dessa notícia horrível. Então, vou ter que deixar o vídeo por aqui, tá? Muito... Muito perdões. E eu vou lançar o vídeo agora. Outro vídeo, mas só que vai demorar um pouco. Porque eu vou ter que fazer a lição de casa. Que é por causa do novo coronavírus. Eita, cara. Morri. E agora? Bom, porque eu morri, não sei. Mas acho que foi muito bom. Eu vou ter feito isso. Bom. Vocês acham que eu vou sair? É claro. Não. Eu não vou sair. Mas... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou lançar o próximo. Não se preocupam. Não vai demorar igual os outros, tá bom? Não vai demorar mais um ano. E por favor, se inscreve no canal pra lançar mais vídeos da hora. Mais legais. Pra ter um apoio também. E se esse vídeo bater 20 likes, pelo menos, eu vou aumentar completamente o chunk. Esse chunk é eu, da plataforma. E espero que vocês gostaram. Calma aí. Eu vou... Ué. Ué. Minha cama foi destruída? Não tem mim? Mas não tá. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima. Valeu, camarada. E até a próxima.